Olá, eu sou Andressa Simonini, editora da revista Pais e Filhos e eu estou em São Paulo, no WTC, direto do Seminário Internacional Mãe Também é Gente para um repórter Pais e Filhos especial. O dia foi repleto de palestras. A blogueira Cris Guerra emocionou a plateia contando sua história de vida. A jornalista Melinda Blau fez as mães saírem de lá completamente motivadas. O terapeuta Luiz Hans conversou sobre relacionamento após os filhos e a psicóloga Bete Monteiro falou sobre culpa e interagiu com a plateia. No meio do dia aconteceu uma mesa redonda com a participação da cantora Maria Rita, a promotora de justiça Gabriela Mansur, a atriz Mia Mello, a publicitária Ana Castelo Branco e a cantora Luciana Mello. Todas elas falaram sobre o tema Ser Mãe Fica Melhor a Cada Dia. Nunca fui embora tão triste na minha vida, porque eu amei, eu poderia ficar quase da vida falando, porque falar sobre maternidade com outras mães é muito bom, né? Porque você troca experiência, você vê que as pessoas têm as mesmas opiniões ou até umas diferentes que fazem você refletir. Amei, amei. Então eu adorei o tema de mãe também. Mãe é gente, porque é óbvio, mãe é super gente, né? E é uma coisa interessante que a jornalista Melinda estava falando, poxa, por que as mães se culpam tanto, né? Por que elas não podem se culpar? E isso é realmente uma coisa cultural que a gente vai mudando. A gente com o tempo vai mudando, as pessoas vão falando sobre isso. Senti uma generosidade, assim, espalhada, de as pessoas estarem abertas a ouvir o que outras pessoas têm a dizer, acrescentar, agregar. Achei muito bom, fiquei muito feliz. É uma troca de experiência, né? Sem dúvida. E é bacana ouvir, e é muito bacana quando você ouve experiências semelhantes de outros lugares. Dá um calorzinho no coração, sabe? Falar, ufa! Falaria Cultura montou um espaço com livros de todos os palestrantes. E durante o Coffee Break, rolaram sessões de autógrafos com os autores. Música É incrível, várias lições para a gente poder se cuidar mais. Se a mãe não está forte, o filho não tem como ficar forte. E a importância da família, de se conhecer para poder passar isso para o filho, é incrível, estou adorando. Estou achando que esse evento, assim, bem organizado, muito bem frequentado. Adorei as palestras. A parte da manhã, assim, absorvi cada minuto. Nos intervalos entre uma palestra e outra, os nossos participantes visitaram os estandes dos nossos parceiros, que prepararam surpresas e experiências. Música Eu realmente acho que a gente tem que criar filho com raiz, para ele saber que ele pode contar com a gente, que a casa deles, a nossa é deles para sempre, independente que eles casem, tenham filhos, vão viver a vida deles. Mas tem que criar filho com asa para casar, ter filhos, ir para a vida deles. Eu realmente acredito que a tarefa é essa. E se você não pode estar aqui com a gente, acompanhe tudo o que rolou no nosso site e no nosso canal. Porque o Seminário Internacional da Pais e Filhos foi demais. E claro, se você gostou desse vídeo, dá um like e inscreva-se no nosso canal. E até o próximo Repórter Pais e Filhos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri